Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Twitch e a gente vai continuar vendo DLLs, segunda parte aqui, a DLL se comporta como executado com .waste por exemplo aqui, a gente tem os nossos programas, se eu enviar um arquivo, um player por exemplo, ele vai reconhecer o arquivo, vai chamar o player e vai executar, esse aí foi programado antes, vou enviar agora um mp3, ele reconheceu e também tocou, depois eu vou mostrar como a gente faz isso, que eu vou enviar dois parâmetros, ele também vai reconhecer que chegou dois parâmetros para ele, para o executável, ele é chamado, reconhece e toca os dois, dessa forma, agora vamos ver a DLL, como é que ela funciona, no caso aqui a gente vai utilizar o winmm.dll, ele já vem no Windows né, vou mostrar aqui onde ele fica, ali na pastinha do Windows, no System32, e no meio das DLLs está ele aqui ó, está ela aí, a DLL, uma biblioteca né, Dynamic Library de livraria, e ela possui várias funções aí do Windows para a gente poder estar utilizando, vou pedir para tocar esses dois sons aqui, primeiramente aqui é s2.mp3, vai guardar ali na variável do som, eu vou chamar as duas funções, a segunda não vai tocar, ela só toca a Wave né, o que a função retornar, a gente vai exibir ali no console.write, ele vai gerar aqui um vetor né, de três posições, aqui com o DLL cal, a gente chama a DLL, ele já vai buscar lá, a função que a gente vai utilizar, ela é de tipo String né, Word, Word quer dizer String, só que dependendo da arquitetura do processador, uma String pode ter um valor diferente, então Word aqui é padrão, é um conjunto de caracteres né, e o D que está na frente, é o de Double, ou seja, vai duplicar, porque se a gente enviar um texto muito grande ali, um endereço, a função é essa daqui, mse.sendString, que está dentro da nossa DLL, então agora a gente vai pro primeiro argumento, o argumento aqui, WString, e é tudo isso aqui ó, de uma vírgula até a outra, o textinho play, que é um comando interno dela né, um espacinho, a gente coloca o nome do nosso arquivo, s2.vp3, dá um espacinho também, e a palavra wait né, que vai aguardar a música tocar toda, para poder o programa prosseguir, a função finalizar. Esses outros parâmetros aqui a gente não vai usar não, deixar tudo como zero, são só os principais. Essa primeira função ela toca wave, mp3, wmv, avi e etc. A de baixo só vai tocar wave, então aqui a gente, é a mesma coisa né, a gente chama DLL, ela vai retornar para a gente um vetor, com algumas informações aí, a função playSond, w, ela também ela é de tipo word né, tipo string, o nosso primeiro parâmetro aqui, WSTR, ele vai receber somente o nome do arquivo, coloquei ele dentro da variável, e demais aqui, deixa como nulo. Dessa forma a gente consegue executar essas duas funções aqui. O primeiro som tocou, o segundo não, porque ela não aceita mp3, só aceita wave. Vou mudar aqui para o wave, que está dentro da pastinha. agora tocou os dois sons, a primeira função executou, a segunda também executou, vamos ver o que que ela retorna aqui ó, a primeira ela vai retornar a instrução play, o nome do arquivo que foi tocado, e a instrução wait, eu vou remover aqui a instrução wait, e ele não vai aguardar a música tocar até o fim, tá vendo, descarregou as duas uma vez, e ele retornou sem o wait. Essa função é utilizada para o som play do auto it, né, a função som play do auto it, belezinha, bem simples de estar vendo né, então como quando descobri esses parâmetros, bom, essa biblioteca ela faz parte do índice, então ela deve estar lá no site da Microsoft, a gente vem aqui no site, só digitar o nome dela ali, play sonhos, e aqui está as informações dela, né, ela é do tipo booleano, a função, dentro tem os parâmetros que a gente já enviou ali, né, que é o endereço, o primeiro, o segundo são parâmetros extras aí, os tipos dos parâmetros, e tem um exemplozinho lá embaixo, para a gente poder estar se guiando, a dllwinmm.dll, ela possui várias funções, é uma biblioteca, né, é uma livraria, inclusive as duas estão dentro da mesma, vou colocar aqui no site, que tem a informação de todas as funções que possui a win.dll, close, ela controla o drive, ela toca um som, com alguns parâmetros diferentes, tem uma outra função aqui, que a gente já utilizou, que é o joy get pause, né, ela verifica se alguém mexeu no controle, no joystick, tem muitas outras aqui, quem quiser estar utilizando nos seus scripts, só seguir o mesmo passo aí, né, a gente entra no site da Microsoft, vê qual os parâmetros que ela precisa, e é só enviar aí, às vezes a gente tem uma função bacaninha aqui no AutoEach, mas tem coisa que a gente não consegue fazer, a gente faz do nosso jeito, agora também, essa MCI, ela toca vídeo, né, então eu vou mudar aqui o nome do arquivo, um ponto AVI, ela toca AVI, e aí galera, pessoal do... belezinha, esse sonzinho de erro é porque a função de baixo não toca, né, só a de cima, trocar aqui para WMV, funciona também, e aí galera, pessoal do AutoEach, belezinha, eu fechei, dei um erro porque tem que tratar, né, tem que fazer um tratamentozinho especial aí, a função não mostrou a imagem, porque o programa de captura não lê, né, mas aqui no computador tocou normal, espero que o pessoal tenha gostado aí, entendido, e até a próxima aí galera, valeu! E aí 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 E aí